Para você que está ligadinho na TV do carro, a oferta super especial de hoje, essa S10 LT 2017, modelo 2018, ela é automática e flex, 4x4, super oferta, o veículo sai de R$ 129,990 por apenas R$ 125.990. Detalhe, traga seu usado para a melhor avaliação do mercado. Corre para cá! Música